Então galera, no vídeo de hoje vocês vão ver o unboxing do meu novo teclado. Aqui é meu teclado antigo, que eu jogava em live. E aqui é meu mouse antigo, com meu mouse padzinho. Galera, não liga pro áudio de fundo, tá ligado? Porque meu irmão tá escutando o reggae. E é isso, continue com o vídeo. O ruim desse teclado é que essa tecla é muito dura. Olha esse botão principal aqui, ó. E eu suspendo meu mouse aqui, ó. É muito ruim. O meu botão de espaço aqui, ó. Aqui não pega porque é quebrado. E aqui não pega também porque é quebrado. Aí eu tenho que ficar só apertando aqui no meio pra tentar pular, né? Tipo, tá na minha cama porque eu já botei o novo ali. Aí aqui, aí pá, ó. Aqui é meu mouse antigo. Com meu mouse pad. É o mouse pequenininho, ó. Tipo, ficava assim. Mas é melhor que nada, eu gostava dele. Ele é vizinho, só tem três botões. Um, dois e o terceiro aqui. Agora eu vou mostrar meu novo mouse. E meu novo teclado, epá. Tropa, ele tá desligado aqui porque eu acabei de ligar o computador e esqueci de gravar. Mas é que tem meu monitor sujozinho. O meu monitor não, meu notebook. Mas olha a diferença. Mano, é muito melhor, tá ligado? Ela é vizinho. Aqui é ele, pá. Eu mostrei tudo no unboxing. Aí aqui é meu novo mouse. E aqui é meu mouse pad. Eu vou mostrar ele mais tipo, ligado. Tá bonitinho no final do unboxing. Então, fique com o unboxing aí. Eu abriu e recebi nele, pá. Tudo bonitinho. Volto já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é só tirar o oito E aí Agora tem espaço pelo menos Nos perdi Passa a filha Passa a filha Uh-huh. Uh-huh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.